Vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui. Eu não vou replicar nenhum viral de internet, nenhum TikTok, nada. Eu não tenho talento suficiente pra isso. Edição coloca uma trilha de filme de luta, filme de ação. Não, mas essa trilha aí é de outro esporte. Acho que essa fica melhor. Vamos ouvir. Pois é, eu estou aqui pra viver uma jornada dentro de um esporte que eu já pratico, o jiu-jitsu. E nessa série eu vou mostrar como é que é a rotina de um atleta amador de esporte individual. Eu vou me preparar por quase quatro meses para disputar o campeonato mundial de jiu-jitsu esportivo em novembro. E para a preparação eu vou contar com o trabalho de três profissionais. Esses três profissionais que vão me ajudar, uma nutricionista, um preparador físico e o meu sensei. Bom, e a primeira mudança teria que ser feita pela alimentação. E eu fui me consultar com a Daiane Ribeiro, a nutricionista que vai cuidar da minha dieta durante essa preparação. Talvez a dificuldade seja a mudança mesmo, porque nós vamos fazer algo diferente do que você está habituado. Mas a hora que isso virar uma rotina, já está tranquilo. Após as avaliações e os primeiros alertas, ela me garantiu que o fator psicológico vai ser fundamental e que as mudanças no corpíteo vão ser notórias. Nesse período, o que você vai trabalhar? Uma consciência alimentar. Então não é só, ah, eu posso isso, não posso aquilo. Mas assim, é como você está à frente à alimentação. Como que vai ser o social? Lá na TV, na sua casa, com seus amigos. Então não é assim, ah, agora eu estou sendo acompanhado pela Daiane, eu vou me privar. Não, a gente precisa de um equilíbrio. Então as comidas não vão sair da sua frente porque você precisa se alimentar melhor. Você vai aprender a conviver. Nós precisamos de mudanças significativas. o controle de massa muscular, né, da perda de gordura e do peso. Então não é só abaixar o peso. A gente precisa melhorar a qualidade do seu peso. Outro ponto que vai entrar na minha rotina e que eu vou precisar me adaptar é o treino físico. O trabalho vai ser específico para a minha modalidade e o Marco Turrini é quem vai me acompanhar. Todo atleta de alto rendimento precisa de fazer principalmente musculação. No seu caso, que é um esporte de luta, que você vai disputar um campeonato importante. Além da parte técnica, do treinamento que você deve fazer fora. Você precisa de força, agilidade, coordenação motora. E é isso que nós desenvolvemos no seu treinamento aqui comigo. Pelo visto, eu vou ter que melhorar muito para ficar bom. Fique tranquilo que vai ter dor. Você vai sentir fadiga. Você vai treinar num dia, no outro dia vai amanhecer dolorido. Não vai conseguir mexer o braço, esse tipo de coisa. E principalmente na parte de coordenação motora. Porque nós vamos fazer exercícios de força e ao mesmo tempo de explosividade. Nós vamos aliar as duas coisas para te fortalecer para o seu objetivo. Agora vem a parte que eu vou ter um pouco mais de facilidade. Que são os treinos de jiu-jitsu. É um esporte que eu já praticava antes. Mas agora o foco é competitivo. E eu vou ter que encarar algumas mudanças. Meu mestre, Daniel Sincai, é quem vai me guiar. A disciplina, né? A disciplina é uma chave. É uma das coisas que o atleta tem que ter. Eu costumo falar que o atleta tem que ter três F, né? Foco, fé e força de vontade. Sem essas três qualidades fica difícil. Eu planejo ter um teste em outubro, né? Ter um campeonato em outubro. Se tudo der certo, fazer um teste em outubro. Mas não é um teste diferente do que a gente imagina. A gente não está testando só a parte física do atleta. É a parte psicológica do atleta. A parte física a gente consegue cuidar muito dentro da academia. Mas a parte psicológica seria legal ter um teste antes. Nós vamos trabalhar duro por estes meses. E vocês vão poder acompanhar esta jornada aqui no SBT Esporte semanalmente. Oss!